Olá pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Keori Campelo, nosso intérprete de Libras, a Rosinha. Nós desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais um encontro aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui conectado no nosso canal do YouTube, manda aqui um hello. Quero saber se vocês estão aqui, o pessoal que está conectado na cidade de, deixa eu ver, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, vão mandando um hello aqui para mim. Eu sempre falo da importância, né, de vocês estarem aqui na nossa aula, de vocês participarem, porque essa disciplina Projeto de Vida é uma disciplina pensada para você, ok? Então, na nossa aula de hoje, dia 5 de outubro, nós iremos discutir sobre os quatro pilares da educação. Hoje, a gente vai fazer uma introdução, entender de fato qual é a função da escola, da educação no nosso cotidiano, tá certo? Então, vão chegando aí, vão falando aqui comigo. Olha, gente, o objetivo da nossa aula é justamente identificar quais são as aprendizagens, os conhecimentos fundamentais em que a educação, ela se baseia, né? Nós sabemos que a educação, ela tem um impacto, uma importância muito grande nas nossas vidas. Desde o momento que a gente nasce, a gente tem um longo período dentro da escola, a gente passa uma média de 16 a 17, isso, né? 16, 17 anos, 18, dentro da escola, do ensino infantil, passando pelo fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Então, é aquela ideia de que a escola, ela te prepara para que tu consiga ser um cidadão, uma cidadã consciente, que você consiga ter consciência sobre o mundo que você vive, sobre a realidade que você vive, né? Em que contexto social é que você está inserido. Então, a educação, gente, ela não tem a função apenas de te ensinar a ler, a escrever ou a fazer um cálculo matemático. A educação, ela tem, de fato, a função, o papel de fazer com que tu desenvolva um pensamento crítico, tá certo? O pessoal aí da escola Sinobilino Pinas, é isso? Sinobilino Pinas, beleza, Ibero Gonçalves. Então, a escola, ela tem esse papel de a gente construir um pensamento crítico, de a gente ter uma opinião, de ter uma opinião embasada, né? Em fonte, em um documento, quando eu falo um documento, não um papel, né? Mas uma fonte, né, gente? Não ter essa ideia de achismos. Até porque vocês aqui também estão se preparando para entrar em uma universidade. Vocês irão fazer uma prova no próximo ano, quando estiverem na terceira série do ensino médio. E uma das etapas dessa prova é fazer uma redação. E a ideia da redação, basicamente, é o quê? A gente tem uma banca que vai avaliar um aluno que está concluindo o terceiro ano do ensino médio, está concluindo a escola. Esse aluno precisa chegar lá na terceira série do ensino médio sabendo defender as suas ideias, né? Tendo argumento para defender as suas ideias. A redação é uma forma de conseguir avaliar se tu fez um bom ensino médio, se tu tem noção de política, de cultura, de conhecimentos atuais, né? Se tu tem uma noção de questões sociais, culturais, econômicas, políticas. Compreender, né? Nós acabamos de passar por um processo eleitoral. Compreender que a política, ela vai muito além de um processo eleitoral. Geralmente, desde criança, né, a gente aprende que existem três coisas que a gente nunca deve discutir, que é sobre política, religião e futebol, né? E hoje eu dei aqui uma aula lá no curso técnico e eu fiz essa pergunta, né? Por que que as pessoas achavam que esses três fatores eram algo? Sempre foi nos ensinado que a gente não deveria discutir. E quando eu falo discutir, não é brigar, se agredir, é discutir, né? Falar, conversar. E aí uma das pessoas respondeu que era porque acaba tendo muita confusão quando as pessoas elas vão discutir sobre esses assuntos, né, gente? Mas a grande pergunta é por que que gera essa confusão, esse conflito, essa briga? É claro que é porque nós não estamos dispostos a ouvir o outro, a entender que o outro também pensa diferente da gente. Geralmente, quando nós vamos, assim, fazer uma discussão sobre um determinado tema que nós pensamos diferente, geralmente é. Então, eu começo a discutir um assunto com a Rosinha. Eu vou querer fazer com que a Rosinha entenda que a minha opinião é a correta e ela vai fazer com que eu entenda que a opinião dela é a correta, é a única verdadeira. E o erro, gente, está justamente aí. Porque opinião é apenas o seu ponto de vista sobre o mundo. Porque a sua opinião não quer dizer que seja verdade, não quer dizer que seja absoluta. A sua opinião, ela está carregada no contexto que você vive e vai influenciar o seu acesso à informação, o conhecimento que você tem sobre aquele assunto que você está defendendo, que você está falando, né? Vai influenciar a educação que tu recebeu, o poder aquisitivo que tu tem, a tua cor, o teu gênero, a tua idade. Tudo isso vai influenciar, né? A gente é um ser social. Todas essas questões influenciam quem a gente é. Então, que a gente consiga realmente conversar, ouvir o outro, sem tentar convencê-lo o tempo inteiro de que você é a pessoa que está coberta de razão, né? Então, vamos realmente aquela ideia da gente se desarmar, da gente ouvir um pouco, né? Se colocar no lugar daquela pessoa. Será por que que ela tem aquela determinada opinião? Será o que influenciou ela a pensar daquela forma? Porque nós já estudamos aqui sobre identidade. Todo mundo que está inserido dentro de uma sociedade tem uma identidade. E isso vai influenciar quem você é. Quem é que influencia a nossa identidade? É a educação dos pais, da escola, a economia, a política, a cultura do país que tu vive. Tudo isso vai nos influenciando. E a gente, vocês estudam sociologia, né? A gente já sabe que na sociologia, todos os temas que fazem parte da nossa vida em sociedade, eles são relevantes. A gente precisa discutir, a gente precisa conhecer. É muito perigoso quando a gente cria tabus, quando existe aquele assunto que ninguém pode falar. Inclusive, nós já tivemos uma aula, sim, que eu perguntei a vocês. Qual é o conteúdo aí na sua casa que você nunca fala? Lembra? E aí vocês falaram aqui sobre sexualidade, sobre dinheiro. A Joyce, que na época estava aqui sendo nosso intérprete, falou em tatuagem. Então, lembra? Existem muitos assuntos que a gente acaba não falando. Parece que são assuntos proibidos. Mas vamos quebrar isso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente conversa, a gente vai adquirindo conhecimento. Não precisa ter nada proibido, secreto, que não se pode ser discutido. Tá certo? Então, vamos aqui para os quatro pilares da educação, que é justamente o que nos ajuda a compreendermos de que forma que a educação, ela impacta a nossa vida. Então, o primeiro pilar da educação é aprender a conhecer. Deixa eu botar aqui nossa canetinha. É, aprender a conhecer. O segundo pilar, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Tá vendo? Então, a gente aprende isso aqui, a conhecer, a fazer, a conviver e a ser dentro da escola, com todas as disciplinas que vocês têm aí no ensino médio. Então, esses pilares da educação, de acordo com a Unesco, são aprendizados considerados essenciais para que o ser humano se desenvolva de uma forma cognitiva e também social. Os pilares da educação foram elaborados no ano de 1999, por um professor francês. Ok? Então, a ideia de uma aprendizagem ao longo da vida, ela é muito antiga. Isso porque, gente, é importante também quebrar aquela ideia, que a gente sempre tem assim, ah, quem é que precisa aprender é a criança e o adolescente, que são pessoas que ainda estão na sua formação física, cognitiva, intelectual. E se entende que quando você atinge ali a maioridade, você já é uma pessoa completamente sábia. Você não tem mais nada para aprender. Isso não é verdade. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Seja um conhecimento que você precise de uma ajuda na escola, né? Seja, ah, eu vou aprender a fazer um novo curso, vou aprender a trocar um instrumento. Você vai precisar ali de um auxílio, né? Ok? Mas, gente, é uma questão realmente na sociedade, no cotidiano. À medida que a gente vai se desenvolvendo, as nossas opiniões, elas também vão mudando. Então, eu, Keori, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha uma outra mentalidade, porque eu era uma adolescente ainda. E hoje eu não tenho mais a mesma percepção da vida. E ainda bem, né? Gente, já pensou eu sendo uma mulher e 30 plus, com a mesma mentalidade de quando eu tinha 16 anos, seria bizarro, né? Porque não é isso que é para acontecer. É a ideia de que a gente vai evoluindo e a gente vai percebendo outras coisas. Então, você também vai, à medida que você cresce, você vai assumindo outras responsabilidades. Você vai firmando compromissos com você e com as outras pessoas que estão ao teu redor. Aqui mesmo, né? A Ana Cristina, o Adriano, que estão sempre aqui comigo. O pessoal de Ribeiro, o pessoal de Uruçuí, cadê vocês? Olha, a ideia, gente, é que vocês agora estão no ensino médio. Não é isso? Vocês têm uma percepção da vida. Vocês não pensam mais quando você tinha oito anos de idade. Pelo menos, não é para ser assim, né? Ou quando tu tinha dez anos de idade. Vocês também estão mudando, se transformando. O fato de você estar aqui agora, por exemplo, assistindo essa aula, é uma responsabilidade que você tem com você mesmo. É um compromisso que você firmou com você. Quando a gente é criança, a gente vai para a escola porque a mãe, o pai, a tia, a avó, o vizinho deixa na escola. Tu tem lá cinco, seis, sete anos de idade. Talvez não dê para tu ir para a tua escola só, né? A não ser que tu more muito pertinho dela. Mas a ideia é de que precisa da família acompanhar aquela criança na escola. À medida que tu cresce, provavelmente isso aí também vai diminuindo. Vocês vão para a escola só. Ou vão andando, ou vão no ônibus da prefeitura, ou vai de qualquer outra forma. É um compromisso que você tem com você. Ou então você está aqui assistindo essa aula online através do canal Educação. É um compromisso com você. Isso demonstra autonomia, responsabilidade, consciência de você estar considerando o que é importante para você e para o seu futuro, certo? Então, gente, a ideia de que a educação é ao longo da vida. Não é assim, ah não, eu já estou de boas que eu já aprendi a ler, a escrever e eu sei contar. Eu não preciso mais estudar. Mas não, tu vai adquirir outros conhecimentos, outras habilidades. Tu vai desenvolver a capacidade de conviver com outras pessoas que, inclusive, são diferentes de ti. Tu vai ter a habilidade, né? De identificar aquilo que tu sabe fazer bem. De tu identificar, será que eu sou uma pessoa que eu tenho afinidades mais com a área de humanas? Ou é com a área de ciências da natureza? Ou eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação ali com a arte, com a música ou com os esportes. Então, é aqui também, né? Dentro da escola que a gente aprende isso. Porque vai depender da tua idade. Tem uma relação com a escola e a idade que a gente tem. É por isso que no maternal, tu vai primeiro aprender as sílabas. A professora não vai chegar no maternal dando um texto para uma criança de quatro anos de idade e ela vai ler aquele texto perfeitamente. Claro que não, mas no ensino médio a professora chega com o texto e tu vai ter capacidade de ler. Porque à medida que tu vai crescendo, evoluindo, tu vai passando por etapas dentro da escola. E quando a gente termina a escola no ensino médio, outras etapas ainda vão surgir na tua vida. Como, por exemplo, o ensino superior, que é uma outra experiência. Vai exigir ainda mais de te compromisso contigo mesmo. Porque é aquela ideia de que, realmente, quando a gente está no ensino superior, gente, o professor não fica te chamando para assistir aula. O professor não fica lá, Ana Cristina, e aquele texto que eu passei para casa, você leu? Não, ele não vai ficar fazendo isso. É um compromisso seu com você. Você precisa ter, né? E aqui na escola, a gente também precisa ter um compromisso com a gente, com o que é importante para a gente. Certo? Olha, essa aqui é essa frase, é um parágrafo do Paulo Freire, lá em Pedagogia da Indignação. Ele diz assim, Não é possível, olha, não é possível ser gente, se não por meio de práticas educativas. Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda. O homem não para de educar-se, sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. Está vendo? A nossa formação, ela é permanente. Não existe aquela ideia de dizer, ah, eu nasci e agora que eu nasci, eu vou estudar ali até uma determinada série e depois eu não vou querer saber mais. É claro que isso acontece. Até porque a gente tem uma evasão escolar no Brasil muito grande, marcada por essas desigualdades sociais, né? Então, muitas crianças acabam sendo retiradas do ambiente escolar ou abandonando esse ambiente escolar porque tem outras questões, desigualdades sociais. Muitas vezes, muitas vezes, crianças que ao invés de ir para a escola vão trabalhar, né? Então, gente, é claro, a gente sempre precisa que está fazendo um recorte social, né? E a ideia de que a gente não para de aprender. E quando eu digo não para de aprender, não é porque tu precisa, ah, eu só aprendo quando eu estou dentro da escola? Não, a escola, ela não é um único ambiente escolar que nós estamos aqui para aprender, né? A gente aprende também é dentro de casa, é na rua, é com os amigos, é as nossas experiências, elas estão acontecendo 24 horas por dia. As tuas experiências enquanto ser humano, estudante, não acontece só quando tu está dentro da sala de aula. Também acontece quando você está vivendo a sua vida fora da sala de aula, lá dentro da tua casa, na tua vizinhança, com os teus amigos, tá certo? Por isso que é uma aprendizagem contínua. E essa aprendizagem contínua, ela não tem uma relação necessariamente com aquele conhecimento que a gente tem adquirir apenas dentro de um espaço escolar. São as nossas experiências também cotidianas que vão acabar marcando as nossas experiências. Bom, então, vamos aqui para os pilares da educação. O primeiro é aprender a conhecer. O conceito, saberes que permitem compreender o mundo. Então, esse tipo de aprendizagem não visa apenas a aquisição de saberes, mas o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Então, apreciar as alegrias do conhecimento e da pesquisa individual. Favorecer a tua curiosidade intelectual. Então, aprender a conhecer. De que forma que tu é curioso? Será que tu é uma pessoa curiosa? Será que tu sabe o que é o Google, por exemplo? Porque, gente, olha, é muito sobre autonomia, né? Muitas vezes a gente... Eu vejo isso... Outro dia eu vi um comentário de uma blogueira. Uma criadora de conteúdo, ela fez uma publicação lá no Instagram. E na legenda da foto, ela colocou todas as informações. Então, por exemplo, ela estava lá vendendo um vestido. E ela colocou, gente, estou vendendo esse vestido preto, tamanho 42, não estica, eu envio para todo o Brasil. E o valor é 50 reais. E olha só os comentários. Oi, qual é o tecido do vestido? Você envia para todo o Brasil? Qual o preço do vestido? Qual o tamanho do vestido? Ou seja, estava na legenda da foto. Só que ninguém lê a legenda. E a galera está vivendo um período que não sabem pesquisar nada. Tudo tem que perguntar, até as coisas mais óbvias. Então, gente, saber procurar uma informação também é autonomia. Então, eu estou com uma dúvida. Ontem mesmo, eu fiquei com uma dúvida, vendo todas essas discussões sobre o processo eleitoral, de pessoas, eu vi que quase mais de um milhão de pessoas no Brasil não votaram. E até um determinado momento, uma parcela não justificou. E aí eu fiquei na dúvida. Quem não vota no primeiro turno, vota no segundo? Como que justifica? Bom, como é que eu vou ter essa pergunta, essa resposta? Eu vou lá no Google? Porque o Google, ele na mesma hora apareceu uma notícia do próprio site da Justiça Eleitoral explicando como é que justifica o voto, dando todo o passo a passo. Explicando que quem faltou no primeiro turno pode, sim, votar no segundo turno. Então, estavam lá todas as explicações. É só jogar no Google, gente, né? E aí eu fiquei muito assim, refletindo. Porque parece que hoje os únicos aplicativos que a gente tem no telefone celular é o TikTok, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp e ninguém tem mais o Google, né? Então, isso aqui, você aprender a conhecer, você ter uma curiosidade, você saber fazer uma pesquisa, você saber ir atrás daquela informação é a autonomia. Beleza, gente? Vocês estão entendendo? Isso faz com que a gente estimule o nosso sentido crítico. Então, eu também vou buscar informação. Não vou ficar lá no WhatsApp esperando aquele monte de fake news, aquelas várias mensagens que são disparadas de uma forma automática e chegar no meu WhatsApp para eu ter uma informação sobre qualquer conteúdo. Vá pesquisar. Vá atrás. Certo? Tente buscar a sua própria informação. É sobre autonomia isso aqui. Então, aprender a conhecer, olha só a dica. Exercite a sua atenção, né? A sua memória, o seu pensamento. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo pela imagem, pelo digital. Então, hoje tem sido esse mesmo exemplo que eu dei, né? Da legenda da fotografia, porque as pessoas, elas não querem ler mais. Nenhuma legenda no Instagram que tem ali poucos caracteres. Inclusive, quando uma pessoa, ela já vai fazer uma legenda maior no Instagram, ela já diz logo assim, né? É, prepara, senta que lá vem textão. Que textão, gente? É só, ali deve dar uns dois parágrafos, né? Textão é tu pegar uma revista, um livro, um artigo, aí é um textão. Não, uma legenda no Instagram, mas acabou se transformando em um textão, porque nós estamos perdendo cada vez mais o hábito da leitura, da escrita. Por isso, no WhatsApp, a gente, você, é a pessoa que escreve, que manda mensagem escrita? Ou você é aquela pessoa que apenas fica mandando áudio? E aí, hein? É bom a gente refletir, né? Existem conversas que é só o áudio, o áudio, né? Outro dia, gente, sem mentira, acho que foi ontem, antes de ontem, eu recebi um áudio. Agora, eu espero que a minha mãe não esteja assistindo essa aula agora. Eu assisti um áudio de... Eu recebi um áudio de sete minutos da mamãe. E eu fiquei, gente, sete minutos esse áudio, né? Dava pra ela ter escrito ali rapidinho, né? Ou então ter enviado pelo menos um de um minuto, né? E a gente, e aí eu fiquei refletindo, gente, será que eu não consigo? Tudo bem, é um áudio bem grande, é quase um podcast, né? Mas, gente, dá pra gente ouvir também, né? E a gente tá nesse hábito de tudo ser tão rápido, que até o WhatsApp, ele lançou uma ferramenta que é pra tu acelerar a voz. Duas vezes mais. Então, parece que a gente não tem tempo, parece que a gente tá sempre correndo, que a gente não consegue separar absolutamente nenhum tempo pra ouvir um áudio, pra enviar uma mensagem escrita, tá sempre na correria, né? E, às vezes, será que a gente realmente está com tanta pressa? Ou a gente simplesmente não está afim de prestar atenção naquilo que uma outra pessoa está nos informando, certo? Então, vamos se ligar nisso, exercitar a nossa atenção, ter mais foco, concentrar mais nas informações que estão disponíveis ao nosso redor. Outra dica do aprender a conhecer, exercitar a memória, né, gente? Gente, desde que a gente é criança, era tão comum a gente jogar aqueles joguinhos da memória. E eu sinto que hoje a gente não faz mais isso, né? Eu, agora, em experiência própria, nossa, às vezes eu me pego bem esquecida, sabe, gente? Então, é muito interessante, e eu já vi muitas pesquisas, assim, na área da psicologia, de dizer que a gente acaba também, tem ficado muito disperso, porque é muita informação. Então, tu tem informação no celular, na televisão, aí tem uma poluição sonora, e, às vezes, tu tem que trabalhar, tem que estudar, e, às vezes, está cuidando da casa, ou então está ali estudando, mas está conversando com o teu amigo, está assistindo um vídeo no TikTok. Não tem como a gente se concentrar, é coisa demais. Então, por isso que é muito importante que você pare, que você desenvolva o seu foco, que você se concentre em algo que você esteja fazendo ali no momento. Por exemplo, agora, nós estamos aqui assistindo aula. Você está aqui assistindo aula do Projeto de Vida. Semana passada, a gente teve uma aula só sobre rede social. E aí, você já desativou aquelas notificações do seu WhatsApp, do seu Instagram? Porque isso também atrapalha, gente. Imagina, tu está aqui assistindo aula no canal no YouTube, no teu celular, e toda hora está caindo notificação do WhatsApp? Provavelmente, não é nada urgente. Ninguém vai morrer se tu deixar para responder só quando a aula acabar. Mas nós estamos vivendo em um mundo, né? E é a era da informação. Parece que quando chega uma mensagem para mim ali no WhatsApp, eu tenho que ir responder imediatamente. Eu tenho que responder ali na mesma hora, porque senão eu surto, né? E, gente, isso não é legal. Vamos saber administrar o nosso tempo, ter paciência também. Focar em algo que nós estamos fazendo. A outra dica do aprender a conhecer é exercitar o pensamento. Uma análise. Tu recebe uma informação, eu envio uma informação para a Ana Cristina, e a Ana Cristina pensa, tá, beleza, a professora Kelly me enviou essa informação. Será que ela é verdadeira? Será que quem escreveu essa informação é uma pessoa especialista? Eu lembro disso, gente. Quando nós estávamos ainda no auge da pandemia, e existia muita falta de informação, e muita fake news também sobre as maneiras que a gente poderia se proteger do vírus. E eu lembro que uma vez a minha irmã, a minha própria irmã, eita, que hoje eu estou só denunciando aqui minha família, mas eu tenho uma irmã minha, recebeu no WhatsApp, ela disse, ah, eu recebi, ela chegou para mim e disse, quero, eu recebi aqui uma informação no WhatsApp, dando algumas dicas de como que a gente pode se proteger do vírus. E aí eu falei, ah, bacana, deixa eu ver. Quando eu fui ver, gente? Olha, eu fiquei impressionada. Olha as dicas, todos os dias, quando você acordar, espremer um limão em uma água quente, colocar no copo, deixar esfriar, tomar aquela água. Todos os dias, aquilo ali ia fortalecer muito o teu sistema imunológico, e tu com certeza iria conseguir se proteger do vírus. E a outra dica era que você tinha que tomar muita laranja, muita vitamina C. Então, eram assim, dicas que, ok, é legal você realmente ter um consumo adequado de vitamina C, nos ajuda a aumentar a nossa imunidade. A gente sabe que existem algumas pessoas que acreditam, né, na água com limão. Mas, gente, é um vírus. Do que adianta eu tomar lá uma água com limão, e depois eu sair na rua sem a máscara, sem passar álcool em gel? Não adianta, gente. E aí eu fui explicar a ela também, para ela ter cuidado com essas informações que são disparadas no WhatsApp, porque muitas, gente, não tem nenhuma informação comprovada por algum órgão responsável, ou de saúde, ou de educação, ou de segurança. Então, vocês aqui que são jovens, que estão conectados o tempo inteiro na internet, vocês precisam serem pessoas conscientes, que exercitem o pensamento crítico de vocês. Certo? Então, se ligar. Poxa, quem foi que disse isso aqui? É uma médica? É um especialista no assunto? Não, não tem nenhuma assinatura, nem de quem escreveu, nem de uma empresa que está compartilhando aquelas informações. Então, vai lá no Google e joga. Tem como eu me proteger da COVID-19 chupando limão? Dez limões no dia? Provavelmente não vai ter nenhuma informação coerente, correta, que vai te dizer isso. Então, é muito importante que a gente preste atenção, que a gente tenha cuidado com as informações e o que a gente consome na internet. Está certo, gente? Bom, ainda dentro do aprender a conhecer, exercitar o pensamento, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Geral, maior para o específico. As conclusões encontradas se encontram nas premissas analisadas anteriormente. Vamos lá. Premissão. Os suspeitos do crime estavam na sala. Ah, sim. É o método dedutivo, né? Um processo de análise, de informação que nos leva à conclusão. Então, é a gente suspeitar. Sabe quando tem um crime? A galera que gosta aqui, já assiste aqueles programas policiais, a galera lá vai criando deduções. Também é assim, quando você está desenvolvendo uma pesquisa dentro da universidade. Você vai criando problemas, deduções, até que você consiga chegar a uma conclusão. Certo? Aprender a conhecer pistas e recomendações. É combinar a cultura geral. A ideia aqui, gente, é que nós estamos dentro de uma sociedade, de um coletivo. Você, Adriano, nasceu na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no Piauí. Isso tudo vai influenciando quem você é, né? Então, quando a gente diz aprender a conhecer, também quer dizer combinar a cultura geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade os componentes curriculares por meio do incentivo à pesquisa, né? É isso, é tu pesquisar, buscar a informação e não apenas ficar ali parado, esperando ela chegar. O segundo pilar é aprender a fazer. Que aqui já é o desenvolvimento das tuas habilidades, das tuas aptidões, das tuas afinidades, né? Então, aprender a fazer tem uma relação com a formação profissional. Que é fazer com que vocês entendam e vocês consigam colocar em prática o conhecimento que vocês adquiriram aqui. Ah, professora, como assim? Eu tô aqui fazendo cálculo de matemática. Isso aqui nunca vai... Eu nunca vou usar isso aqui na vida. E, gente, era do mesmo jeito. Quando eu tava lá no ensino médio, eu era a estudante mais das humanas, né, gente? Não é à toa que eu tô aqui, né? Dou aula de história, sociologia, projeto de vida. Então, eu sempre fui mais dar... A minha aptidão sempre foi mais com humanas. Ciências humanas. E eu falava, né? Nossa, isso aqui que eu tô aprendendo em química não vai me servir pra nada. E aí, depois, a gente percebe que vai servir sim. Certo? Então, é... E aí? Aprender a fazer. Como é que eu posso colocar em prática os conhecimentos que eu tenho aqui? É claro que tudo que tu vai adquirindo aqui, depois tu vai resolvendo exercícios, vão surgindo problemas na tua vida e tu vai se ligar. Então, por exemplo, hoje eu dei a dica de quando você receber uma notícia aí no seu WhatsApp e você fica um pouco na dúvida, vai lá no Google pesquisar se aquela notícia é verdadeira. Se liga quem foi que escreveu. Então, tu já aprendeu a fazer. Tu tem uma informação e agora tu já sabe utilizar ela na prática, sendo curiosa, indo atrás de outras opiniões. Tá certo? O aprender a fazer. As pistas e as recomendações adquire não somente uma qualificação profissional, mas competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Então, aprender a fazer, tu leva esse conhecimento, essa informação para o teu cotidiano, gente. Nós estamos sempre interagindo com outras pessoas, né? Então, quando a gente vai desenvolvendo habilidades, não é somente pensando que daqui a dois anos tu vai estar no ensino superior. É agora, é no teu cotidiano. Que tipo de pessoa tu é? Tu é uma pessoa que consegue se relacionar bem com o outro? É uma pessoa que tem empatia? É uma pessoa que sabe respeitar as pessoas que estão à sua volta? E isso também é aprender a fazer. E a gente aprende isso também é dentro da escola. Olha, o terceiro conceito, aprender a conviver. Dentro da escola, a gente também aprende a viver juntos, conhecendo o outro, com foco na educação, na cultura e não na violência. Então, uma criança, quando a gente começa a frequentar a escola, ali por volta dos três anos de idade, é bem desconfortável no início, porque a criança, ela estava acostumada a estar dentro ali da sua casa com a família que ela já conhece, com as pessoas adultas ali que ela sabe que cuida, que protege, que alimenta, que brinca, que dá amor, carinho. E aí, depois, do nada, ela é levada para a escola, ela passa ali cinco horas dentro da escola. É por isso que no ensino infantil, só que a gente tem a criança chorando, porque uma criança, ela ainda não tem filtro social. Então, ela se pega em uma situação desconfortável, ela vai chorar. É a forma dela expressar, dela dizer, olha, galera, eu não estou bem aqui, não. Está ruim para mim. Então, ela vai lá e chora. Hoje, não dá, né, gente? Hoje, quando a gente é adolescente, é adulto, dá vontade de chorar todo dia. Mas, aí, às vezes, não tem como, né? A gente, não, beleza, eu estou com vontade de chorar. Hoje está ruim, mas eu vou ter que ir trabalhar. Vou ter que ir para a aula, assistir aula. Então, a gente já tem mais frio, filtro social, do que uma criança de três anos de idade, né? E aí, isso é o quê, gente? Ela vai ter um choque. Ela vai se sentir desconfortável, porque ela vai ter que conviver ali com adultos que ela não conhece. Vai ter que aprender a conviver com outras crianças que ela não conhece. Quando a criança, a criança, gente, o ser humano tem muito aquele sentimento da individualidade. Vocês já viram, né? Tem crianças que, às vezes, elas não querem dividir ali o brinquedo, né? E ainda mais no processo quando ela ainda não entrou na escola. Ela tem muito aquela ideia de que é a minha mãe, a minha cama, a minha casa, os meus brinquedos, né? Então, é muito a ideia da posse, porque ela entende que aquilo ali é que tem proteção, é seguro para ela. E aí, quando ela chega na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende e ensina na escola é sobre compartilhar, é sobre o coletivo. A escola é um grupo social. Nós aprendemos regras sociais dentro da escola. E uma das regras que a gente aprende é que é preciso compartilhar. com certeza vocês já passaram por isso, né? Que a tia, lá no ensino infantil, ela diz, olha, Ana Cristina, a boneca é para você brincar e é para dividir com a sua coleguinha. A massinha de modelar, que todo mundo brinca de massinha de modelar na escola, né, gente? A massinha de modelar também. Quando a gente está lá na escola, eu não recebo a caixinha e eu brinco só. É preciso compartilhar. é aquela ideia de que ali dentro da sala de aula você está compartilhando, dividindo o espaço com outras pessoas. A gente aprende isso desde lá o ensino infantil e a gente vai crescendo, se desenvolvendo e percebendo que continuamos dividindo o espaço com outras pessoas. Então, eu divido um espaço dentro do meu primeiro grupo social, que é a minha família, ali com a minha casa, com as pessoas que estão mais próximas de mim. Depois, eu divido o espaço dentro da escola. Depois, eu vou dividir espaço na minha vizinhança. Nem a calçada da tua casa é só tua. A calçada da casa, ela é pública, né? Também tem isso. Tu pode enfeitar ela do jeito que tu quiser, mas ela ainda é pública. Então, é o tempo... E dentro do trabalho, nós também estamos dividindo o espaço com outras pessoas. E é assim, gente. O tempo inteiro, ninguém vive de forma isolada, não. E a gente aprende isso também dentro da escola. E para a gente aprender a conviver com o outro, não dá para ser baseado na violência. Não dá para eu conviver aqui com a Adriana, com a galera de Ribeiro Gonçalves, com a galera de Uruçuí. E eu chego na sala de aula, eu sou a professora, sou eu que mando, e eu não escuto ninguém. Não é assim que funciona, certo? Nós estamos aqui dividindo o espaço o tempo inteiro. Eu quero muito que vocês se liguem, que vocês percebam como é que isso funciona, ok? Então, é muito dentro da escola, é realmente a descoberta do outro na escola. É na escola que a gente também se liga na diversidade da espécie humana. Nós somos diferentes, né? E nós temos histórias, realidades, desejos, gostos semelhantes e também diferentes. E não dá para eu exigir que o outro, ele seja igual a mim. Não dá para eu querer que o outro seja um espelho, gente. Cada um tem aqui uma visão de mundo. E é claro, não é fácil também a gente conviver com pessoas que são diferentes da gente. mas é necessário, né? Porque é muito cômodo. Eu quero e eu não consigo conviver somente com as pessoas que eu tenho afinidade e com as pessoas que pensam igual a mim. E, sinceramente, gente, nem é legal. Porque se todo mundo que eu convivo pensa igual a mim, eu também não aprendo nada. Porque já estou ali, né? Na minha bolha, na minha zona de conforto. é interessante que a gente consiga conviver com outras culturas, com outros pensamentos, né? Claro, né? Desde que todo mundo se respeite. Essa é a grande questão. Então, aprender a conviver. É a ideia de como é que eu consigo conviver com uma outra pessoa. Será que eu consigo compreender o outro? Será que eu consigo desenvolver o respeito pelos valores plurais? A gente, dentro de casa, dentro da família, a gente também vai aprendendo os valores morais. É aquela ideia do que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, todo mundo aqui, eu vou partir do pressuposto que todo mundo sabe que é antiético, que é errado. você matar e roubar uma pessoa. Isso aí é errado. Isso aí não é legal de você fazer. Você está tirando o direito à vida de um ser humano. Ou então, você está tomando uma propriedade, um objeto de uma outra pessoa. Você vai pagar na justiça por isso. Então, beleza. Todo mundo sabe que isso aí não é certo. Ok. Agora, existem outros temas que eles são relativos. negativos. Então, algumas coisas podem ser certas para mim, mas para você pode ser errado. E outras coisas podem ser certas para ti e para mim não vai ser. E está tudo bem também, porque tudo vai influenciar na nossa opinião, na nossa visão de mundo, como eu já expliquei aqui. A nossa educação, a nossa cultura, a política do país, o meu acesso à informação, tudo isso influencia. Não dá para a gente entrar em guerra, em conflito, toda vez que a gente encontrar uma pessoa que é diferente da gente. Dentro de casa, as pessoas são diferentes. Eu lembro que a gente até já levantou essa discussão aqui, que eu não lembro quem foi, mas era uma pessoa que era mãe de gêmeas. Vocês estão lembrados? Existia a galera de... Ah, eu sou mãe de gêmeas, professora, e mesmo assim, elas sendo gêmeas, eu acho que eram meninos, mesmo sendo gêmeos, são diferentes. Porque é normal, dentro da minha casa também, eu e minhas irmãs, a gente recebeu a mesma educação da mãe, mesmo assim, a gente pensa diferente. Então, provavelmente, a forma como minha mãe educava a minha irmã mais velha, que eu acho que é o quê? Mais de 20 anos, mais velha que eu, ela provavelmente, ela me educou diferente, porque ela também já tinha amadurecido, já havia passado por outras experiências na vida. Então, mesmo dentro de uma casa, a gente acaba, mesmo recebendo a mesma educação ali, a base, a gente vai desenvolver pensamentos diferentes, porque o ser humano tem essa autonomia, né? Bom, olha aqui, o quarto pilar da educação, aprender a ser, elaborar o conceito, é elaborar pensamentos autônomos e críticos. O princípio fundamental, a educação, deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. Então, a educação, ela contribui para a ideia, né? Do que é espírito, do que é corpo, a inteligência, a sensibilidade, o sentido estético, a responsabilidade pessoal, a espiritualidade, tudo isso, a gente também desenvolve é dentro da escola, certo? Então, como assim, professor, espírito, corpo, espiritualidade? Bom, gente, porque a escola, ela também tem esse papel de informar sobre questões religiosas, simbologias, até porque a gente aprende, né? Que a religião não se fala de política, não se fala de religião, não se fala de futebol, mas se fala, sim, ainda mais, né? Dentro de um país que apresenta uma intolerância religiosa muito grande, principalmente contra as religiões de matriz africana, né? São as religiões que de denúncias por intolerância religiosa são as que mais existem no Brasil, né? Nós temos dados em relação a isso. Não sou eu que estou tirando da minha cabeça, não. Então, isso aí também é importante. A gente entender como é fundamental você respeitar a crença do outro, gente. Ainda mais dentro de um país que é laico, que apresenta uma grande quantidade de manifestações religiosas, né? Então, o Brasil só teve um momento da história que teve uma religião oficial que foi durante o primeiro reinado do Dom Pedro I que ele estabeleceu que a religião oficial seria católica. Mas o seu filho, né? Quando entra lá em 1840 no segundo reinado tinha apenas 14 anos de idade, né? Mas quando ele dá uma crescidinha com um pouco mais de noção ele acaba tirando e determinando que o país é laico. Porque nós temos muitas manifestações religiosas. A gente tem o católici, tem as religiões de base cristã, né? Nós temos o catolicismo, as religiões protestantes, as religiões de matriz africana como a Umbanda, o Candomblé. Nós temos a religião, né? Que é o espiritismo. Nós temos a Ayahuasca. A gente tem até a maçonaria. Também tem até a igreja satânica no Brasil, gente. Então, é uma crença. quem sou eu para dizer em que o outro deve acreditar? Cada um acredita no que quer, no que faz sentido para a sua vida. É uma questão de respeito. Não é porque eu acho que a minha religião é a verdadeira, é a única que salva, que eu vou digitar regra para a tua vida. Ué, quer seguir tua religião? Segue. Não quer seguir religião nenhuma? Não siga também. Todo mundo é livre. Certo? Está lá na Constituição Federal. A escola, ela também nos ajuda a ter uma sensibilidade, a trabalhar com as nossas emoções. De que forma é que eu fico triste, feliz, é que eu tenho raiva, nojo. Compreender que todas as nossas emoções, elas são válidas. Elas são importantes. Compreender que a minha presença, ela é fundamental. que eu consiga me sentir bem em uma relação comigo mesma. Que eu goste de passar o momento comigo mesma também. Então, aqui na escola a gente faz muito isso. A descoberta de quem nós somos. É por isso que um dos pilares aqui do projeto de vida é o autoconhecimento. É por isso que a gente discute sobre autogestão, autoresponsabilidade, alta eficácia, autocuidado, a autoestima. Esse radical alto é uma relação direto com você. E isso você vai desenvolver com você mesmo. Não tem como eu chegar aqui para a Ana Cristina que está assistindo a nossa aula e ditar regras para a vida da Ana Cristina. Dizer exatamente como a Ana Cristina ela deve viver, como ela deve se comportar. Eu, enquanto professora, eu quero auxiliar a Ana Cristina a ela se conhecer porque somente ela é capaz de dizer quem ela é de verdade. É ela que fica 24 horas aí na cabeça dela. Sabe aquela ideia de dizer que a gente fala sozinho e a gente fala mesmo, gente. Eu falo sozinha, não preciso falar para tu ouvir. Que a gente diz ah, eu estou só pensando alto. Não. Mas a gente tem algo aqui que a psicologia, a sociologia, a gente pode dizer que a nossa consciência, a filosofia diz que é uma espécie de alma que a gente tem e que a gente está sempre se comunicando aqui com essa consciência, com esse algo aqui na nossa cabeça. Então, é se comunicando com nós mesmos. Somente você que está aí dentro da sua cabeça. É você que sabe o que você sente. é por isso mesmo que a gente não deve julgar o outro. É por isso também que a gente deve aqui, a gente aprende a ser. A ser quem nós somos. A gente, a ideia de você conseguir elaborar um pensamento crítico, um pensamento autônomo. É aquela ideia de quando a gente tem uma opinião divergente, diferente, eu não quero te convencer de que a minha opinião é a única verdadeira. Porque eu sei que você tem a capacidade de pensar por conta própria, de ter uma autonomia, de formular os seus próprios juízos de valor. Você tem a capacidade, a escola está aqui para isso, para ela te auxiliar a você desenvolver o seu próprio pensamento, para você ter autonomia de tomar decisões por conta própria. então, é também aqui dentro da escola, a gente passa por um processo de desenvolver a nossa personalidade. Ninguém nasce com uma personalidade já pronta. A gente nasce, então, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade. À medida que eu cresço, que eu me desenvolvo, eu vou compreendendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu me interesso, aquilo que eu tenho e o desejo e aquilo que eu também não gosto, que eu não estou afim, que não combina comigo. Ninguém nasce já com uma identidade formada, gente. É uma construção social. À medida que você se desenvolve na sociedade, você vai formando a sua identidade. Você vai percebendo quem é você, com o que você se identifica, quais são as ideias que você gosta. a gente aprende na escola, porque não tem como. A gente está lá desde criança, três anos de idade, até os 18 dentro da escola. E não acaba ali. Depois que a gente sai da escola, a gente continua se desenvolvendo. Aqui estão todas as nossas referências. A gente continua se desenvolvendo, conhecendo, aprendendo quem a gente é. Como eu falei lá no início da aula, eu, Keurik, sou uma professora hoje. Quando eu tinha 16 anos, eu pensava de uma forma. Hoje eu sou uma mulher adulta, com responsabilidade, com compromissos, e eu penso de uma outra forma. Da mesma forma que você aí, que tem 16 e 17, tu não pensa mais quando tu era da mesma forma de quando tu era uma criança. Assim espero, né? Então, é isso. a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, ok? Coloca aí no nosso chat se você entendeu, se você gostou da nossa aula de hoje. Eu tô vendo aqui que o nosso tempinho, ele já está chegando ao fim. Mas vamos aqui, a gente ainda tem dois minutos, vamos aqui responder essa atividade. Diz assim, ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento e não a profissão em si. Qual o pilar da educação, segundo a Unesco, foi descrito aqui? Olha, o foco é o quê? O conhecimento. Por isso que a primeira vez que eu ouvi falar em projeto de vida, eu me questionei, e aí? O que é que eu vou ensinar nessa disciplina? E existia muito aquela ideia de que o que a gente iria ensinar nessa disciplina é a escolher uma profissão e não. Eu sempre digo isso. O projeto de vida é uma disciplina que te auxilia a tu ter um pensamento crítico, a tu se conhecer e é tu que vai conseguir identificar qual profissão, quais valores é importante na tua vida. Então, gente, é muito além da profissão. É pra que tu realmente se conheça. Então, qual é o pilar da educação que tá descrito aí? Nós vimos quatro pilares da educação na nossa aula de hoje, né? Então, aqui é o aprender a fazer. É tu se adaptar ao mundo do trabalho, é tu adquirir um conhecimento. Muito além de uma profissão, é tu levar pra prática o conhecimento que tu adquire aqui dentro do espaço escolar. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e a espiritualidade. Qual é aqui, gente? Foi o que a gente acabou de falar, né? Que é o aprender a ser. Esse pilar aqui é o que? é o autoconhecimento que é justamente um dos que a gente mais já discutiu e continua discutindo aqui nas nossas aulas de projeto de vida. não é isso? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Cadê o pessoal de Ribeiro, Uruçuí, Ana Cristina, Adriano? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que você tenha conseguido entender. Quero aqui agradecer a presença de vocês, desejar uma ótima semana, porque afinal de contas na próxima quarta será feriado. Então, já desejo a vocês um ótimo feriado e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Tá certo, gente? Então, eu sou a professora Keuri Campelo. Beijos e até mais! Tchau!